Foi inaugurada em Tanguá, no Rio de Janeiro, a terceira escola do país especializada no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista. É a Clínica Escola do Autista. A nova Clínica Escola para Autistas fica em Tanguá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O atendimento será feito pelo SUS. E segundo a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o local buscará a autonomia dos autistas e a socialização entre as famílias. Os pais e responsáveis por cuidar de pessoas com autismo aqui na cidade agora têm, neste espaço, uma âncora, um porto seguro, onde conseguirão o atendimento necessário ao pleno desenvolvimento dessa pessoa tão amada e tão especial dentro da família. Essa é uma das salas onde os alunos vão estudar e fazer atividades pedagógicas. A Clínica Escola tem os ensinos infantil, fundamental e médio e também oferece atendimento na área de saúde. Essa é a terceira unidade do país com esse modelo. Santos, em São Paulo, e Itaboraí, também no Rio, são cidades que já contam com uma estrutura igual. A Clínica de Tanguá também tem consultórios e uma piscina para aulas de natação e recriação dos estudantes. As pessoas com autismo têm, a par das suas limitações, grandes potencialidades que podem servir de incentivo a outras pessoas e mais, para a sua realização na nossa sociedade. A nova Clínica Escola atenderá 100 alunos autistas e suas famílias. Eles terão apoio de assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicopedagogos. Pais, mães e cuidadores, vocês não estão sós. Ao receber o diagnóstico do autismo, cada um de vocês inicia uma jornada pela inclusão. Tenho certeza de que caminhamos juntos.